Na segurança, nós precisamos aumentar, eleito prefeito, aumentar a Romu, que nós criamos em nosso governo, aumentar, passar de 18 câmeras de vídeo-manituramento, para que aumentar pelo menos quase o dobro, para poder cobrir toda a nossa cidade, criar a Guarda Municipal ambiental, para fiscalizar nossas represas, a parte ambiental da nossa cidade e dizer que nesses três anos, quatro anos de mandato, nós ampliamos muito, criamos a nova sede da Guarda Municipal, criamos a Romu e também contratamos novos guardas. E na segurança, eu quero ampliar ainda mais, fazer com que o nosso cidadão possa se sentir seguro, uma cidade boa, uma cidade organizada, aonde ela possa ter tranquilidade para ir ao trabalho e aos passeios do dia a dia. O planejamento de implantação do GPA, Grupo de Proteção Ambiental, nossa cidade tem um espaço rural grande, então o GPA vem somar com a nossa necessidade. Aumento do efetivo lógico da Guarda, para poder inclusive ter o GPA e também adquirir motocicletas para fazer a ronda preventiva no centro da cidade e na região também, no entorno. Investimento nas câmeras inteligentes, através do vidro monitoramento e a formação continuada na qualificação dos nossos profissionais. investimentos em equipamento e viatura, para que esses profissionais possam desenvolver tanto a segurança para a população como a si mesmo. A segurança hoje, ela é primordial. As pesquisas vêm apresentando, após a saúde, a questão da segurança. Nós entendemos, com o crescimento da cidade, lá para o Alvorada, Capuava, Santa Rita 1, Santa Rita 2, há necessidade de um posto policial fixo, para que aquela região possa ter uma cobertura mais próxima. O crescimento lá é muito grande, por isso nós temos que ampliar o efetivo da nossa Guarda Municipal. Nós queremos dobrar para 80 homens, hoje está perto de 40, queremos ir para 80 homens para que a nossa cidade seja melhor protegida e capacitar os homens para que eles possam atender melhor a nossa população. Eu pretendo comprar mais veículos, porque hoje já está precisando de mais carros. Temos visto nos noticiários um aumento enorme de roubos, furtos. A criminalidade em Nova Odessa aumentou consideravelmente. O nosso foco será aumentar o efetivo da Guarda Municipal, ampliar o número de câmeras de monitoramento, criaremos também a Guarda Municipal Feminina e a Guarda Ambiental. Precisamos descentralizar esse atendimento da Guarda Municipal e implementar postos de atendimento em locais estratégicos em nossa cidade. Com isso, garantiremos mais segurança para todos os munícipes. Já passou da hora de Nova Odessa ter um corpo de bombeiros. Este também é o nosso compromisso com todos vocês. Afinal, pautamos pela segurança de todos. A área da segurança pública, a gente vai ter que fazer um remanejamento. Vamos contratar mais guardas municipais. Uma parceria realmente com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Vamos também valorizar o Guarda Municipal, que está muito mal valorizado. Vamos dar treinamento para eles. Vamos dar plano, assim, que eu quero dizer, que eles possam voltar a estudar, ter uma gestão melhor, uma visão diferenciada do que realmente a segurança pública. Porque a segurança pública não é você chegar e meter o pau. Não, não é isso, gente. A segurança pública é voltada ao cidadão, é voltada à população. Esse é o nosso plano de governo do PSOL.